A permacultura tem essa filosofia, essa filosofia de reinserção do que é resíduo, do que é lixo para alguém virar elemento produtivo dentro desse sistema. Então a gente tem que parar de pensar linearmente, não tem que ficar entrando coisa de um lado e saindo coisa do outro. A ideia é fechar um pouco esse ciclo. As coisas que sairiam desse lado entram aqui de novo. Por isso que a gente chama de permacultura, de cultura da permanência. Então essa transformação gradual, essa transformação onde cada um tem uma possibilidade de mudança ali é o que a gente quer reunir aqui nesse espaço. Queria mostrar para vocês um pouco o banheiro seco que faz bastante sucesso aqui. Que é uma coisa que o pessoal em geral tem bastante receio de lidar. A gente vive em uma sociedade que é fecofóbica. Pode falar merda aqui? Falou de merda e o pessoal arrepia até os cabelos. Então a gente tem aqui uma proposta que a gente está perto do nosso cocô, do nosso xixi e tal. Aqui o nosso banheiro seco tem vários tipos. O nosso é um tipo de barril onde a gente separa na fonte o cocô e o xixi. Os dois são adubos riquíssimos. Hoje a gente convencionalmente tem uma solução que é o botão mágico. A gente aperta o botãozinho da descarga, o cocô vai embora. É a mesma coisa com o lixo. A gente põe o lixo na rua, o lixo vai embora. A gente não sabe para onde foi, para onde não foi e tal. Nossa proposta é outra. Que essas coisas sejam tratadas localmente e que a gente saiba para onde elas estão indo. Depois de alguns anos, hoje nós somos 10 pessoas morando aqui e tentando vivenciar um pouco essas propostas. Então quando você vive uma coisa, eu acho que a sua capacidade de falar sobre ela e até de influenciar outras pessoas é muito maior. Porque você tem ali o lastro da prática. Não estou só um discurso, faríamos aquilo, faríamos aquilo. A gente faz isso. Também não queremos impor nada para ninguém. Tem que ser assim ou tem que ser assado. Mas o que a gente quer é experimentar para poder dialogar sobre as melhores soluções possíveis. Que não são as mesmas em todos os lugares. E a gente quer chegar à síntese do que seria um espaço urbano, residencial ou não. Que esteja mais próximo desse ideal da sustentabilidade. Que consiga conviver em harmonia com a natureza, em harmonia com as pessoas. E que consiga pensar num modo de partilha justa do espaço.